Bom, qual era a pergunta terceira, desculpa? Era formas de economizar a bateria do notebook. Botar no modo economia de energia é uma das melhores opções aí que você vai ter, mas tem uma outra opção também, que ó, se vocês estão vendo na minha tela, você pode vir aqui no seu teclado e digitar Windows R, a tecla do Windows mais a letra R, vai aparecer aqui executar. Você digita aqui MS Config, ou melhor, mais fácil ainda, ao invés de você fazer isso, dá um Ctrl Alt Del, eu não sei se vocês veem minha tela de Ctrl Alt Del, eu acho que não. Mas você pede pra abrir o gerenciador de tarefas. Vocês não estão vendo nada, né? Agora vocês estão vendo só o gerenciador de tarefas aqui. Mas seguinte, ó, pra você que quer economizar energia, além de você botar no modo de economia de energia em si, você também pode vir aqui, aí você vem aqui no inicializar, e mano, desabilita os programas que estão inicializando junto com o Windows. Tipo esse cara aqui, ó, Monitor, Dada Amante, eu vou desabilitar. O da NZXT eu vou deixar porque eu uso quanto da LEDzinha. Ah, vou desabilitar também, ó. O update é pro Windows update, eu deixo habilitado, e o Windows Secret eu deixo habilitado também, porque é como se fosse um antivírus do próprio Windows. Mas tá vendo que todo o resto aqui eu deixo desabilitado? Esse update, na verdade, é o Discord. É, o Discord? Eu descobri porque eu matei o PC, ele apareceu, aí eu desabilitei. Sim. E depois eu fui ver que o Discord não tava abrindo. Ah. Aí eu desinstalei, instalei de novo, mandei reiniciar, e nada do Discord abrir. Então esse cara é o Discord. É, aí eu fui e adicionei ele manualmente naquela pastinha, sabe? Você pode adicionar? É, é o Discord mesmo. Aí apareceu duas vezes. Aí eu fui e excluí a pasta e simplesmente habilitei ele aí de novo. É. Também com o nome do GitHub, né? Que é um... Então, eu... Que é um repositório de arquivos, eu pensei. Uma unidade de... É, de programação no geral. É, então eu pensei, ah, o Windows Update, deve usar o GitHub pra puxar os drivers e tal, né? Mas que legal, isso que é o Discord, então. Mas uma das coisas é isso aqui, desabilita tudo aqui que tá aqui, porque você vai evitar que muitos programas inicializem junto e aí eles vão consumir menos, né? Quanto menos programa rodando, menos coisas pra consumir tua energia aí. Coisas que talvez seriam um pouquinho pesadas. Se você quiser ser um pouquinho, um pouquinho mais técnico, você pode ver aqui no Windows R, editar MS Config. Aqui, só que aqui eu vou pedir... Ó, se você for seguir, segue por sua conta e risco aí, se der pau, eu não quero saber. Tem essa aba chamada Serviços. Você oculta o serviço da Microsoft nesse botão aqui? Não sei se vocês estão vendo. Oculta. Só vai sobrar os serviços que estão instalados no seu PC. No meu tem pouco, porque esse PC eu só uso pra live e não instalo muita coisa. Você pode tentar desabilitar os serviços que você acha que você não usa. Só que você pode acabar desabilitando algum serviço aqui, que era uma coisa que você não queria ter desabilitado. Que às vezes o nome é meio estranho. Tipo, é AMD External Events. Utility. Você não sabe o que é exatamente. Às vezes, se você desabilitar isso aqui, sei lá, ele para de atualizar a placa de vídeo, coisa do tipo. Mas é uma outra opção também, pra você fazer com que o Windows execute menos programas. Mas no geral, cara, bota no modo economia de energia e é nóis. Brilho no mínimo. Brilho é uma das coisas que mais gasta bateria num notebook, smartphone, né? E é isso.